Na nova UC vou restaurar um backup, portanto no menu superior, em mais, seleciono a opção reutilizar disciplina, nas opções seleciono restaurar, arrasto ou seleciono o arquivo, abrir e enviar este fecheiro. Depois de carregado, é selecionar o botão restaurar e confirmar a informação e restaurar nesta disciplina. É conveniente inserir o conteúdo e não apagar o que está, por isso, continuar. Mostra-nos todos os blocos e é só selecionar o seguinte. Confirmamos no final da página em seguinte e selecionamos o botão realizar resultado.